Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo à Rede Boas Novas, 24 horas de conteúdo cristão para você. Esse é o Espaço Feminino, eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos conversar sobre mães de primeira viagem. E para conversar aqui comigo, eu tenho uma pessoa que ninguém conhece. Minha companheira de Espaço Feminino, Luana Câmara, e arrisco dizer, foi a minha primeira escola de ser mãe. Mais ou menos, né? A Luana foi a primeira sobrinha, a primeira neta. Foi a primeira que dei a família, o primeiro neto e sobrinha. A Sara, o primeiro amor, eu costumo dizer assim. A primeira experiência da família com criança, de primeira viagem, a mãe de primeira viagem fui eu. Hoje são cinco, mas assim, não que eu ame qualquer um a menos, mas eu digo, a Sara foi o primeiro amor, né? Porque foi o primeiro tudo. E aí, vou dizer mais uma vez com muito orgulho, uma das primeiras palavras da Sarinha foi? Mamãe. Tetê. Ela não disse a primeira, eu disse uma das primeiras. Vamos lá. A primeira foi neném. Mamãe, papai, tá bom. Falou, Tetê. Tetê. Muito amor por essa tia. Você foi uma tia muito presente, carinhosa e auxiliadora. Seja bem-vinda ao espaço feminino, nem um pouco acostumada. É um prazer estar aqui com você e para conversar sobre algo tão interessante, porque é o sonho de toda mulher, né? Se não todas, né? Mas, de alguma maneira, todas as mulheres, a maioria das mulheres viram mãe, né? E eu acho que aprender sobre isso, saber que esse desafio, todas passam, é difícil, é complicado. Mas, o importante que eu falo é que quando é gerado um bebê, nasce uma mãe também. É. E eu acho também interessante a gente falar sobre esse tema, porque quando a gente engravida, a gente idealiza muitas coisas. Mas, a realidade de ser mãe de primeira viagem, eu acho que não é nada do que ninguém pode ter pensado ou idealizado, né? Também aqui para conversar comigo, eu tenho a Fernanda Melino. Ela é fisioterapeuta neonatal e consultora em amamentação. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, espero que a gente possa trocar bastante hoje. E esse é um dos desafios, né? A amamentação, é o parto e a amamentação é o primeiro drama. Olha, gente, eu já falei duas convidadas, tem mais duas e a gente já tem muito papo aqui para conversar. Segura aí que o programa hoje vai ser muito bom. Também aqui com a gente, Ana Lúcia Cozenza. Ela é psicóloga, clínica e gestalt-terapeuta, é isso? Gestalt-terapeuta. Caraca, acertei. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A primeira pergunta que eu acho que eu vou fazer daqui a pouco para ela é o que é gestalt-terapeuta, né? É a primeira dúvida aí. Ok. E também para conversar com a gente, Eleonora Leão Torres. Ela é ginecologista obstetra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Na cozinha, hoje nós temos Emerson Goncus, ele é sócio-proprietário da B-Fit Alimentos Funcionais e vai nos ensinar a fazer um Rainbow Parfait. Isso mesmo. Uma receita simples, tudo bom? Receita bem simples, eu acho que o pessoal de casa vai aprender. E assinada pela chefe Lorena Abreu, que também acho que é conhecida de vocês aqui. Legal. E é isso. Seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente vai aprender o Rainbow Parfait. Mãe de primeira viagem. Já que eu falei que eu ia começar perguntando, então deixa eu perguntar logo. Ana, o que é gestalt-terapeuta? Eu nunca ouvi esse nome na vida. Vou te explicar. Gestalt-terapia é uma das linhas da psicologia. A que é mais conhecida, difundida é a psicanálise. Mas a gente tem a psicanálise, tem a terapia cognitiva comportamental, tem a gestalt-terapia e uma série de outras linhas. Então, é uma das linhas, uma das abordagens da psicologia que é fenomenológica. A gente fica trabalhando o fenômeno, que todos somos, todos trazemos fenômeno o tempo todo, vivenciamos fenômenos o tempo todo. Então, a gente fica, observa esse momento, aqui e agora, mas também o que é passado, o que é futuro, enfim. O que está acontecendo com o indivíduo e como ele vai lidar com aquilo. Não só por quê, mas e fazer o quê com isso. Então, descobri que estou grávida, não esperava, nunca me vi mãe, não acho que eu tenho o mínimo jeito para isso. É você que eu tenho que procurar, é isso? Também, não só eu, né? São vários especialistas, né? São vários. Essa questão da maternidade, né? Envolve muita coisa, né? Envolve uma equipe multidisciplinar, se a gente pensar em profissionais. E envolve muita coisa dentro, né? Muita transformação. Então, sim, se tiver dificuldade, não se prive de procurar ajuda, de procurar, seja ginecologista, obstetra, um psicólogo, amigos, mas procure uma ajuda. Ana, eu achei legal o que tu falou sobre essa, envolve essa transformação na mulher. A gente não está falando especificamente de gravidez, mas eu acho legal porque a gente só pensa que as transformações acontecem durante a gravidez. E, na verdade, a vida muda muito também a partir da hora que a criança nasce. Não só por ter um ser novo na casa, mas no organismo da mulher também, não é verdade? Isso. É. Acontece também uma coisa muito importante. Quando o bebê nasce, acontece uma coisa que a gente chama de fusão. A mãe, ela fica fusionada com o bebê. Isso é um processo que vai vindo desde a gravidez e vai para a vida inteira, né? A gente sabe, quem é mãe sabe que isso vai para a vida inteira. Mas essas transformações, é isso que você falou, um novo ser está entrando. E essas transformações, elas mexem em tudo. Desde a prática diária mesmo, né? Do como que vai funcionar a casa, o horário, como fazer, até as questões mais íntimas mesmo, né? Perfeito. E que o bebê sente e dá esse feedback para a mãe o tempo inteiro. Então, é muita transformação. Física, emocional, social, porque muda a vida social, profissional. E depende também muito de como foi essa gestação, né? Sim, sim. Então, tem a gestação em si, como ela foi concebida, se foi idealizada ou não. Aí depois vem se o corpo dessa mulher está preparado, porque também tem a questão da obesidade, né? De tantas coisas que podem surgir, doenças mesmo, enfermidades durante a gestação. E depois da gestação, como é que é essa família? Então, é um complexo de coisas, a maturidade, a idade dessa pessoa. Não que se ela for nova, ela não tenha maturidade. Mas, normalmente, se essa gestação for uma gestação cedo, né? Ou tardia, vai ter reflexos diferentes para cada uma dessas mamães, né? Essa primeira viagem de ser mãe. Eu acho que isso que a Luana está falando já vai um pouco para o ramo já da Leonora, né? Que é ginecologista obstetra. Como então que a gente prepara a mulher para esse momento? Não só com os exames neonatais, eu acredito que a ginecologista tem que ter um pouco desse jogo de cintura, eu diria assim. Do jeito que todo mundo em casa pode entender, né? Para até preparar, porque o primeiro contato da mãe com o filho é pela ginecologista obstetra. Então, ela consegue, eu imagino, detectar se a pessoa tem essa maturidade, se não tem. É muito difícil falar se a pessoa tem essa maturidade ou não. Porque uma coisa, como vocês são mães e estão falando, é tudo muito novo. E quando o neném nasce, toda aquela teoria se torna muito a prática. E é uma prática que todo mundo fala, nossa, eu não pensei que fosse tão cansativo. Então, por mais, o ideal, sem dúvida, é uma gravidez planejada, uma gravidez que você possa fazer exames pré-natais para detectar alguma doença, alguma alteração. Que essa mulher esteja no peso adequado, que ela tenha esse acompanhamento nutricional e o que ela espera durante a gravidez. Que ela já esteja fazendo uma atividade física para continuar durante o pré-natal. Então, o ideal é que ela já esteja programada, já vá ao ginecologista antes de engravidar, para começar a suplementar-se do fólico, a fazer todos os exames, já está fazendo alguma atividade física. Mas, às vezes, foge do ideal. É uma gravidez não planejada e que ela vai buscar, então, o mais rápido possível, a ajuda do profissional médico para acompanhar e iniciar o pré-natal tão importante. Gente, isso foi só um dízimo do que a gente vai conversar hoje nesse espaço feminino. Daqui a pouco a gente vai para o break, mas eu gostaria de chamar você que está em casa a participar do nosso programa. Você que manda nesse programa, você é a razão de nós estarmos hoje aqui. Então, participe do nosso programa, mande seu e-mail, mande sua sugestão, mande uma receita que você quer que a gente faça aqui. Ligue para a gente, os nossos contatos estão aparecendo aqui na tela. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso telefone é código 21212-6222. Lembrando também que se você está gostando desse Espaço Feminino e gostaria de conhecer um pouco mais sobre a Boas Novas, sobre outros programas nossos aqui, o nosso canal do YouTube está à sua disposição. Você entra lá, assiste tudo que é tipo de programa, curte, se inscreve. Compartilha com as amigas. Você que manda a razão de estarmos aqui. Você é o nosso principal divulgador de Boas Novas. A gente vai para um break. Já já a gente volta lá na cozinha fazendo Rainbow Parfait. Fica aí! Estamos de volta agora na cozinha. Esse é o Espaço Feminino, você está na Boas Novas. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós estamos falando sobre mães de primeira viagem. Mas estamos no segundo bloco e o segundo bloco você já sabe aí que é na cozinha. Hoje eu estou aqui com Emerson Gonkos, ele é sócio proprietário da Bfit Alimentos Funcionais. E hoje nós vamos aprender a fazer... E ela é em Panemas, bacana ressaltar. Um espaço novo. Quem está aqui no Rio ou quem vier dar uma voltinha por aqui, passa lá, pode pesquisar e saber. Me perdoe, minha cunhada e companheira, saque a rua na câmara, vocês todos conhecem. Hoje ela está comigo aqui no nosso espaço. Vamos aprender a fazer Rainbow Parfait. É isso. O nome é difícil, tá? É só o nome, né? É só o nome. É uma receita fácil de fazer. Acho que qualquer um em casa pode se aventurar. Até quem não tem tanta experiência na cozinha. E o importante, até falei, comentei no início, é uma receita da Lorena Abreu, da Chef. Ela é uma parceira nossa, da Bfit. E a Bfit está bem novinha. Nasceu aí tem dois meses só. Mas é um café bistrô bem interessante que surgiu agora com essa pegada mais fit, funcional. Posso ser sincera? Muitas vezes a gente olha assim na rua, aí você entra numa padaria, entra, você fica, meu Deus, cadê? Eu não consigo fazer uma dieta saudável porque é pão, com doce. Não tem nada na rua rápido que seja, né? E aí você tem uma opção bacana, né? Bacana. Ótima ideia. Convido todo mundo pra ele conhecer. Com certeza. O contato do Emerson, da Bfit, da sua sócia, Lorena? Não, a Lorena é parceira nossa, a Chef. Ela até assinou alguns pratos da Bfit. Legal. Todos os contatos estão aparecendo aqui na nossa tela, se você gostaria de conhecer a Bfit. E também lá no nosso site vai estar toda essa receita, o modo de preparo desse Rainbow Parfait. Emerson, antes da gente começar, diz pra gente o que a gente precisa pra fazer essa receita. Os ingredientes, né? Então, vamos lá. São 250 gramas de castanha de caju, 300 ml de leite de coco caseiro, 15 ml de extrato de baunilha, que também é opcional, a gosto, a nossa granola da Bfit, uma colher de sopa de chia, uma colher de sopa de coco e melado de cana. É bem simples. E as frutas, né? A gente tem aqui, no caso a gente tá usando aqui manga, uva e morango, mas são opções e quem tiver em casa, o que tiver. Na estação? Frutas na estação, frutas que tiver em casa, frutas que goste também, isso aí é indiferente. Mais uma vez eu vou repetir, se você não pegou algum ingrediente, foram muitas coisas, falamos um pouco rápido lá no nosso site, tá tudo lá. Chegou agora, né? Bem como contato do Emerson e da Bfit. Vamos lá. Isso. Assim, pra desmistificar um pouco, eu falei em chia, falei em leite de coco, caseiro de caju, coisas que talvez as pessoas não estejam muito acostumadas. A gente acredita lá na Bfit que é a questão da inclusão. A gente não trabalha com glúten. Legal. E não trabalha com lácteos, né? A gente usa só o leite vegetal. Só o que acontece? As pessoas ainda têm dúvidas com relação a isso. Perfeito. E preconceito com relação ao sabor, né? Sim, muito, né? Então a gente vai fazer uma degustaçãozinha simples, de algo simples, acho que vai quebrar a paradigma e depois a galera convida pra ir lá na Bfit. Ah, Nerson, antes de começar, deixa eu te perguntar, leite de coco caseiro, eu acho que isso assusta também. Ah, isso é difícil de fazer, não é difícil, como é que faz? O leite vegetal, as pessoas têm buscado muito hoje em dia, né? Estão surgindo algumas pessoas aí que estão descobrindo intolerância ao leite, intolerância à proteína e à lactose do leite animal. Então o leite vegetal está sendo, assim, a busca está gigantesca. Lá a gente tem a opção de usar o leite de coco, que a gente vai usar aqui, mas a gente usa o leite da castanha também e o leite da amêndoa. Mas tu falou que esse é caseiro, ou seja, não é o que eu vou lá e compro no supermercado. Não, a ideia, na verdade, é a gente fazer um leite é muito simples, assim, como que a gente faz o leite caseiro? Uma medida rápida, são duas xícaras de água morna pra duas xícaras de coco. Pronto. Sem casca, né? E bate. Aquele coquinho fresco sem casca. E aí você peneira e já tá o leite tá pronto. Perfeito. Perfeito. Claro que tem a praticidade de você ir no mercado e você comprar um leite de coco. Não é a mesma coisa, né? É mais saudável fazer. E fácil. E super fácil. Para a nossa receita, vamos lá, a gente vai usar os 300 ml do leite, eu vou colocar aqui, opa, tirar a tampinha. Tudo certo. Vamos lá. Eu gosto de coco, então pra mim já tá gostoso. Leite de coco é uma coisa que se usa muito no nosso e no Nordeste, né? Então a gente tá meio acostumado com isso. E aí a gente põe as 250 gramas da castanha de caju. O que que é o detalhe aqui da castanha? A castanha, pra facilitar na hora de bater, a gente deixa de molho, tá? Sempre hidrata a castanha, qualquer oleaginose que você for fazer, que você for trabalhar, que você for fazer a mistura, é bom sempre hidratar. Água quente, água normal? Não, água normal. Quanto tempo? O ideal, se você conseguir deixar de noite e fazer a receita no outro dia de manhã, o ideal. Fica bem macio, né, o grão. Sim, fica mais fácil de bater também, né, pra triturar. Aqui a gente nem deixou tanto tempo assim, mas... Dá pra ver que tá bem úmida. É, mas eu... Já dá pra... Não tem essa preocupação, na verdade é mais pra facilitar mesmo na hora de bater aqui. Perfeito. E aí a gente usa a colher da chia. A chia, já foi já esse período que as pessoas... Ah, o que que é chia, né? Hoje em dia as pessoas estão usando muito a chia. A chia, como o básico que as pessoas têm usado até pra questão de emagrecimento, e ela tem um... Ela controla e nivela o índice glicêmico. Então, muitas sobremesas, até mesmo na tapioca, do dia a dia, a gente acaba colocando a chia pra fazer esse controle. Além da chia, a chia eu acho que ela também ajuda na saciedade, né, que ela dá uma... Quando hidrata, né? Uma gelatina, vinha, né? Ah, quem quer conhecer e gosta de fazer experiência, é só deixar um pouco da chia num copo de água e você vai ver o resultado. Ela hidrata, ela incha bastante, né? Então ajuda um pouco nesse controle da fome desenfreada. E do doce também, né? E aqui uma colher de sopa de coco também. Coco ralado. Isso. Esse é desidratado, né? Isso, é desidratado. Perfeito. Bem simples. Colocou os ingredientes aqui, não tem muito segredo, tá? Vamos bater aqui rapidinho. Olha. Mas virou um creme, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vira um creminho, uma pastinha que, na verdade, você pode bater um pouco mais. Quanto mais triturado, melhor. Melhor vira um creme, fica mais... Homogêneo, né? Isso, fica mais homogêneo. Essa questão da dica que eu dei de deixar a castanha hidratada é fundamental, né? E... Mas, enfim, ó. Aqui a consistência é basicamente essa, porque fica realmente... É um creme já, né? Com a fibra da castanha, fica o coco ralado aqui dentro, a chia. A chia vai... Isso aqui, depois que vai pra geladeira, ela cria mais consistência ainda, né? Legal. E esse creme, assim, ele é um puringa, também você pode usar. Com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Você pode fazer como muita gente hoje em dia, que é esse pessoal que... as pessoas que sofrem da intolerância e hoje em dia tem questão de você não poder comer um iogurte com fruta, que é basicamente isso que a gente tá fazendo aqui, dá uma substituição, né? Legal. E a gente pode fazer também como base de recheio de alguma tortinha, enfim. Mas, assim, a textura é basicamente essa. E aí a gente vai montar nosso pratinho. Eu não falei aqui da granola, né? A granola... A granola a gente faz lá na Bifit. E aí, como a gente tem essa questão de não ter o glúten, a gente usa aqui o flocos de milho. Perfeito. Aqui a gente tem passas, tem goji, goji berry, tem ground berry, tem semente de girassol crua. Bem saudável, né? Sim, oleaginosas e coco em lascas. É muito importante, né? É, essa aqui é bem boa. Isso aqui só na... Só lá, né? Só na Bifit. Só na Ipanema. É. Posso voltar... É Ipanema. Eu posso voltar um dia, quem sabe, ensinar a fazer... É verdade. Fica a dica, produção, vocês estão me ouvindo aí, né? Vocês estão convidados. É muito gostosa essa granola, tem saído bastante as pessoas e é extremamente saudável, né? Só tem coisas aqui saudáveis. Só aqui dá pra ser um lanche puro, né? Só a granolinha... Sim, exatamente. É. Vamos lá. Aqui, a gente... As frutas que a gente tá usando, que eu falei pra vocês, a manga, a uva e o morango. Em casa... Ah, eu não tenho morango em casa, eu tenho, sei lá, abacaxi. Perfeito. É uma coisa que tem mais comum em casa, sem problema, pode usar o abacaxi, pode usar a fruta que você gosta, que você estiver acostumado, que você estiver na geladeira. O legal é esse colorido, né? Quem não sabe bem, em casa, rainbow é arco-íris em inglês, então esse colorido é o que vai dar essa cor bonita que vocês vêm aqui na nossa... Abacaxi, kiwi e mamão, de repente. Laranja, enfim. Mas sabe o que acontece? É aquela questão, né? A gente come com os olhos, né? Ah, é. Primeira coisa, a gente sempre... Eu, pelo menos lá, a gente preza muito por isso, lá na Bfit. Por ter essa restrição e por ser muito uma alimentação nova, a gente tenta atrair as pessoas pelo visual, por um prato bonito. A gente tem hambúrguer, a gente tem salgados, sanduíches lá na Bfit. Então, todos a gente tenta, de alguma forma, atrair. Eu acho que hoje em dia, tudo é um pouco assim, né? Relacionado à comida. Até quando a Lona falou, a gente está numa padaria, a gente não olha e sente gosto, diz, ah, isso é gostoso. A gente chega em qualquer lugar e olha e diz, poxa, isso aqui está bonito. Deve estar gostoso. Então, eu que sou fit, eu entro assim, por exemplo, o que tem que ser saudável? Só tem a banana enrolada no filme, sabe? A maçã. Croação integral. Aí você olha assim, um sanduíche que está desde, sei lá, quantas semanas lá. Então, é difícil, é bacana a gente ter alternativa. E essa questão das cores também, ela mostra nutrientes, né? Quanto mais colorido, mais nutrientes tem o alimento. Sim, sim. E o que eu vou te convidar também, Luana. Luana. Isso. Pra ir lá pra você comer o hambúrguer. Opa, eu não sou fit, mas eu vou também. Porque o hambúrguer, geralmente, você fica com aquela coisa, ai, meu Deus, o hambúrguer. Não, o nosso hambúrguer, o pão é de batata doce com linhaça dourada. O nosso molho é de biomassa de castanha, ou de biomassa de banana. E é fantástico, assim. É delicioso, então, né, esse hambúrguer. A gente tem, a gente tem, tá tendo muita saída com o nosso hambúrguer, as pessoas têm gostado bastante. E tem outras opções também, tem coxinha, fit também. Eu acho que a gente tem um pouco de preconceito, porque a gente sempre acha que o hambúrguer não é fit. Não é fit. Então, a gente vai pra algum lugar e é impossível que aquele gosto bom de hambúrguer, a gente vai conseguir encontrar numa coisa que seja fit. Tá aqui ele fazendo, né, montando. Colocou primeiro a massa. O creminho. E aí a gente vai colocando as frutas, intercalando. É muito simples, assim. Eu acho que as pessoas em casa vão quebrar um pouco desse paradigma de que as coisas saudáveis e funcionais, e essa coisa inovadora é difícil. Posso provar esse creminho? Vou pegar uma colherzinha. Deixa eu pegar, Lu. Eu falei aqui na receita a essência de baunilha, não falei? A essência de baunilha é opcional, tá? Porque tem pessoas que não gostam muito, acho que puxa muito o sabor das outras coisas. Você viu que a gente não colocou doce. É, não tem açúcar. A gente não colocou açúcar. A única coisa que a gente vai usar depois em cima é o melado de cana. Então, pra... Vou aqui, Lu, né? Já dá uma noção. Até o final do ano. Eu vou pegar até mais uma colher aqui. Pode ficar. Muito bom. Muito bom mesmo. Ressalta mesmo o sabor da castanha, né? Não sentiu a falta do açúcar. Não, tá docinho. Legal. Então, o que acontece? Aí tem isso. Para as mulheres que estão de dieta, não tem um açúcar aqui. Quem tá com restrição aí é o açúcar. Eu até lembro o iogurte mesmo. É mesmo? É um creminho. E depois com o melado e com a fruta aí, aí ressalta a mistura. Olha, sozinho, já tá ótimo. Fala aí em casa. Não precisa mais de nada. É bem simples mesmo aqui. E aí a gente... A uva, por exemplo... As frutas que eu escolhi aqui também, elas são doces, né? Então eu acho que essa questão do excesso de açúcar, acho que as pessoas hoje em dia estão... Pra quê, né? Melhor tirar ele. E vai tirando um pouco também. Aquele açúcar refinado. Vamos usar as frutas, né? Vamos usar o próprio coco, ele já é doce também, né? Então... Além dessas frutas todas terem a função da fibra, né? É digestivo, então ajuda a desinchar, ajuda a melhorar as funções do intestino. A gente já tem a castanha também aqui. Deixa o nosso corpo mais leve, dá mais alegria, mais disposição. Olha lá, tô colocando as frutas, tá? Acho que nem um segredo. Bem simples mesmo. Delícia, gente. Vai ficando bonito, olha lá. Olha. O arco-íris aparecendo. Bem legal. Aí eu vou colocar mais um pouco do creminho. castanha, leite de coco, coco ralado e chia. Não faz isso em casa, hein? Natal tá chegando aí, se você não quer exagerar demais na festa, fazer uma sobremesa gostosa e sem muitas calorias, eu acho que isso aqui parece sobremesa de restaurante, gente. Passa a passo. E quer saber, lá em casa eu tenho oferecido pra Sara coisas diferentes e eles gostam também. Então oferecer pras crianças, não importa a idade, de três, cinco, oferecer e ver eles verem a gente comer também, é muito influente. E Luana, a bacana de criança é que criança é sincera. Isso. Criança não tem dessa não. Gostou, gostou, não gostou, não gostou. Não gostou, não vai, né? E fala mesmo. Então se a gente consegue... Mas vale a pena insistir de vez em quando, né? Pode comer. É um paladar que a gente vai explorando e a criança vai aprendendo a gostar também, né? Essa questão do paladar da criança é interessante. Vocês estão falando de mães. Porque tudo vai muito do que a gente introduz na alimentação das crianças, né? Se a gente introduz coisas muito doces ou alimentos muito gordurosos, elas vão se acostumar àquilo processado, industrializado, elas vão se acostumar àquilo. Hoje em dia, as mães, elas têm buscado segurar um pouco mais isso. Não é que não pode dar. Eu acho que também a criança vê o amigo comer, mas que não seja cotidiano, normal, né? Então... Pode oferecer mais fruta, mais variedade, dar uma alimentação mais equilibrada e saudável, sem dúvida é um segredo. Isso aqui, gente, é uma sugestão de taça. Se você não tiver essa taça em casa, se tiver uma taça normal, dá pra fazer. É só pra ficar mais bonito, né? Entendeu? Então fica a dica aí pra você, olha, ele já tá finalizando com essa granola especial. Se você curtiu essa receita, está no Rio de Janeiro, gostaria de conhecer a Bifit lá em Panemos. O endereço tá aparecendo aqui, o contato também. No nosso site tem. Daqui a pouco, a Lola, vamos voltar pra experimentar. Com as convidadas também, experimentar. Daqui a pouco a gente volta aí, Merson. Muito obrigada. Bifit, fica a dica aí pra vocês. Espero vocês lá. Natal chegando, fim de ano. Vamos voltar pra sala? Obrigada, tchau, tchau. Luana, conversar com as meninas, a Fernanda, a Ana e a Eleonora. Falar só o primeiro nome já, porque a gente já tá muito íntimo. É ótimo. Terminamos o primeiro bloco aprendendo sobre gestalt terapia. Mas a gente não tem só uma gestalt terapeuta, a gente tem também uma fisioterapeuta neonatal, consultora em amamentação e também uma ginecologista obstetra. Eu queria, antes da gente aprofundar o papo, aprender um pouquinho mais sobre o que cada uma de vocês faz, qual é o papel de vocês, assim, pra ajudar uma mãe de primeira viagem. Além de ser consultora, eu também sou doula, então eu acompanho essas mães desde o pré-natal até o pós-parto, né, imediato e tardio. O doula, ele tem mais a ver com o parto natural, normal? Sim, as mulheres procuram uma doula quando elas desejam parir, né, naturalmente ou via vaginal, né, parto normal. E ouvindo vocês falarem aqui, o que eu encontro muito no pós-parto é essa dificuldade de lidar com o bebê real, né, o que esperar desse bebê. Porque a gente vive muito nesse mundo imaginário, como vocês falaram, né, a gente tem, eu falo muito pra elas, o que a gente vê é a mulher no shopping amamentando e ela já passou por muitas dificuldades. Maravilhosa, toda linda, maravilhosa. Exatamente, antes de chegar nessa fase que é amamentar no shopping ou amamentar numa festa. Antes de chegar na fase de estar na rua, gente. Eu acho que o maior desafio da mãe é porque tem muita gente cercando a gente e falando algumas coisas, a gente fala lá no nosso piteco, fica dando opinião, né, aí você fica assim, poxa, mas eu li isso, a minha médica disse aquilo, a minha mãe falou outra coisa, a minha sogra disse outra coisa, a cunhada que nem tem filha falou também. O que eu faço? É, e o mais importante é que a gente busque informações de qualidade, né. Claro que a gente vai ter a mãe, a sogra, a cunhada, mas que a informação durante o pré-natal, não só quando o bebê nasce, seja colhida no pré-natal, né, antes do neném nascer. Porque quando ele nasce, ele já tá ali, aí você, né, até você ler alguma coisa ou procurar uma ajuda, isso pode interferir diretamente na qualidade da alimentação, né, de como o leitamento materno vai se prolongar, se vai ser exclusivo ou se não vai ser exclusivo. É, eu acho legal também a gente falar informações, sugestões e coisas de médico, de sogra, de mãe, de papagaio, periquito, cachorro, marido, isso tudo é muito importante, mas você tem que aprender a reter o que funciona pra você. Cada mãe é uma mãe, cada criança é uma criança. Eu acho que mãe de primeira viagem ou mãe de segunda viagem, algumas coisas ajudam, sim, mas... Vou contar depois a minha técnica. Acaba aqui, cada criança é uma criança. Então, eu sei que você começa do zero cada vez, não é verdade? E cada mãe é uma mãe, porque apesar de você ter vários filhos e ser a mesma mãe, você tá num momento diferente da vida, numa outra situação. É uma nova experiência. Meu segundo filho foi completamente diferente. É uma nova mãe, é um novo filho também. E é um novo casal também, né? Perfeito. É um outro momento do casal. Então, é importante... Aprendemos um pouco sobre o que a Fernanda faz. Vamos falar, ela não é só gestalt-terapeuta, ela também é psicóloga clínica. O que uma psicóloga clínica faz com uma mãe de primeira viagem? Então, a ideia é justamente acolher essas mães no consultório, quando nós estamos procurados, e fazer mesmo um processo de terapia. Legal. Preparação, né? Tudo, né? Porque... Não existe muita procura, porque, por exemplo, no meu caso, eu não procurei uma psicóloga. Pois é, era isso que eu queria trazer. Existe a procura quando a mãe já entrou em depressão. Legal. Tem uma crise aí no meio, né? Tem uma crise aí no meio. A gente até estava conversando antes, toda mãe, de 50% a 80% das mães, tem uma tristeza pós-parto. Isso é normal, né? Tem a mudança do corpo, tem essa chegada do novo filho, tem todas essas expectativas do será que eu vou dar conta dessa maturidade que vocês estavam falando antes. Será que eu vou dar conta de fazer? Como é que faz? Como é que não faz? O que que eu... E ali está o bebê real, né? Com muitas demandas. E vamos ser sinceras, hoje em dia, né? A gente está falando assim, a família perfeita, né? Seria o pai, a mãe, o filho planejado. Mas, assim, hoje em dia nós temos visto adolescente chegando em consultórios, que nem a mãe sabe que ela está grávida, né? A família ainda não sabe. Sim, sim, sim. Pais que... Filhos de pais separados, né? Que nem é, não significa dizer que seja uma adolescente, mas é uma mulher mais velha. E mulheres grávidas, independentes. Eu acho que o que a Luana está falando é muito sério e latente. Porque eu, por exemplo, com 14 anos, minha mãe me levou com ela na ginecologista. E a gente estava lá sentada, médica aqui, e a minha mãe aqui, ela perguntou, e aí, quando foi a sua última relação sexual? Eu falei, peraí, não, eu sou virgem, ela olhou assim para mim. Aí ela, tá, então vamos examinar. Aí pediu para a minha mãe ficar lá, me levou lá para o outro lado e chegou aqui no ouvido. Tá, agora está só eu e você. Você realmente... Me diz, por favor, agora me diz, quando é que foi a tua última relação? Eu falei, e aí? Para você ver como é uma realidade, né? É, com 14 anos. Sim. E também, assim, não só isso que a Luana falou, mas como ela falou, existe toda essa mudança e não só a mudança de ter uma criança e tudo, existe a mudança hormonal também. Hormonal. É importante ressaltar, apesar de tudo isso, e dizer como é importante estar grávida, preparada, com um parceiro mesmo, que seja o marido, né? Porque isso tudo gera menos traumas psicológicos. Menos ansiedade. Dessa mãe... Te dá uma estrutura saudável para que essa criança venha e também seja uma criança que já nasça num ambiente bacana, de amor, A mãe, ela precisa ser amparada, ela precisa ser cuidada para ela poder cuidar do bebê. Legal. Então, a presença do pai é importante, a rede de apoio, seja ele do pai, ou a mãe, ou a pôr. É que hoje é muito comum as mulheres que querem... O ambiente familiar, né? É, o ambiente familiar. Antes da gente ir para o break, eu vou te fazer uma pergunta rápida de sim, não, e deixar lá no ar. Então, é importante e existe um tratamento preventivo psicológico para a mãe, para essa depressão, para essa crise. Sim. Sim. A gente volta já já, vamos aprender um pouco sobre o trabalho da Eleonora e continuar com esse papo sobre mães de primeira viagem. Bebe uma água, mas volta que ainda tem mais Espaço Feminino. Eu te espero. Estamos de volta com o Espaço Feminino. Se você ligou a TV agora, seja bem-vindo. Essa é a Boas Novas. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós estamos falando sobre mães de primeira viagem. Para conversar comigo aqui, eu tenho Luana Câmara, que é mãe de dois e também apresenta comigo o Espaço Feminino. Tem o Fernanda Melino, que é fisioterapeuta neonatal e consultor em amamentação. Ana Lúcia Cozenza, que é psicóloga clínica e gestalt terapeuta. E a Leonora Leão Torres, ginecologista e obstetra. E nós estávamos falando... E mães, né? E mães. Todas mães. Papel nobre, eu acho que a primeira profissão de mais destaque da mulher, né? E antes da gente ir para o break, a gente aprendeu um pouquinho sobre o trabalho da Fernanda, aprendeu um pouquinho sobre o trabalho da Ana. Mas ela não falou sobre a amamentação, né? Depois ela vai falando. Vou voltar, então. Eu falei que a gente ia voltar aprendendo um pouco sobre a Leonora, vamos aprender? E depois a gente volta sobre a amamentação, que eu acho que isso é o primeiro grande conflito da maternidade. Quando nasce, né? E a Leonora, nos fale um pouco sobre a sua profissão nobríssima de ginecologista e obstetra. É um privilégio poder acompanhar essa mãe durante todo o início. Não só da parte médica, com os exames super importantes, a orientação de todas as doenças que podem vir a cometer a mulher nesse pré-natal, uma hipertensão, um diabetes gestacional, que vai ser super importante aí, a nutrição, o acompanhamento nutricional. E para evitar essa doença e outras doenças, como sífilis, como toxoplasmose, rubeula, a tão falada zika, que hoje tanto assusta as mães nesse período pré-natal. E então é um privilégio poder acompanhar durante todos esses nove meses com todo esse aconselhamento. Gente, antes dela continuar, ela falou tanta coisa, essas duas falas, a gente tem que fazer um mês do Mães de Primeira Viagem, porque tem assunto para muito tempo. outra coisa, sem dúvida. Continua, Leandora. Qual a experiência? E preparar essa mãe para o que vai vir, para o parto, para o que é o parto, o que é esse momento. Se eu estiver muito nervosa, você indica uma psicóloga? Claro, claro. Legal. O que eu vejo é que a mãe está, é um momento muito lúdico, muito, ela está idealizando, ela não vai, é o que a Ana falou, ela vai depois que já foi acometida. Porque é um problema, é um período que ela está envolvida com o pré-natal, com o Ixoval, com tantas mudanças, está encantada. Estou encantada. E o que eu vejo na mãe da primeira viagem é que ela tem, quando nasce o neném, ela, opa, aí sim, ela cai a ficha. E, geralmente, é na amamentação que tem essa ansiedade maior, né? É, a amamentação tem que ter muita paciência, muita orientação, muita informação, porque é um momento muito difícil. É, e por isso que é bom que a gente tem um especialista nisso, que pode falar um pouquinho mais sobre essa amamentação. Poxa, já estou cansada, acabei de parir uma criança, e no outro dia, a primeira coisa que eu tenho que fazer, porque lá na maternidade eles dão o primeiro banho, falar o primeiro banho. É no outro dia? Não, é verdade, verdade, verdade. Pocas horas depois, a criança já aparece, toma, agora está a responsabilidade. Mas isso começa no pré-natal também, vendo como é a mama, muito interessante. Se ela tem o mamilo invertido, isso tudo vai ser feito no pré-natal, você tem que estar, às vezes, pegar sol, passar a buchinha, para preparar o mamilo. Já a preparação toda no pré-natal. Hoje em dia, a gente já não recomenda mais o uso de nenhuma técnica para preparar o mamilo. A literatura científica já diz que não adianta passar a buchinha, não adianta colocar a mamão só. Mas se a mãe fala, se a avó fala, se a avó fala, se a avó fala. É aquela receita, né? De relações. Eu sempre digo, quando tem interferência externa, chame uma consultora no dia que a avó esteja perto, para que a consultora possa passar essa informação junto. Mas existe pomada para esse período também, né? É, existem algumas pomadas que algumas pessoas indicam, mas também a literatura não diz nada a favor das pomadas, né? A gente observa que na prática clínica, uma ou outra pode fazer uma diferença. Mas o que faz a diferença, o que eu observo no meu dia a dia, é informação e rede de apoio. Quando você tem uma informação de qualidade desde o pré-natal, tem muitas consultoras que prestam atendimento pré-natal, né? A gente faz consulta pré-natal. O que a mãe deve comprar, o que ela não deve comprar. É, assim, desconstruir os mitos sobre o leite, né? E sobre a amamentação. Não existe leite fraco, não existe leite, né? Pouco leite. Ou peito que não dá leite, né? Exatamente. Claro que existem condições... O teu peito que é mais difícil. Existem condições clínicas específicas, né? De cada mãe, de mãe para mãe, uma redução de mama pode atrapalhar, mas também não é uma regra. Ou alguma mãe que não possa amamentar por algum fator clínico. O nervosismo, ele... Eu ia falar exatamente isso. Sim, influencia, porque a produção de leite, ela é extremamente cortical. Ela é comandada pelo cérebro, né? Então, se o bebê para de sugar, o cérebro entende que não precisa mais produzir. Se a mãe está com muito sono, o cérebro entende para que eu vou produzir se ela agora também não vai amamentar e se não tem um bebê ali sugando. E é só o que a mãe tem depois que tem filho, né? Sono. É, e tem também o bebê real, que é o bebê que chora de 40 em 40 minutos, que chora de hora em hora e que ele quer o contato com a mãe. É. O importante a gente falar que a amamentação não é só nutrição. Conforto, né? É essa relação, esse conforto, o cheiro da mãe, que ele já sente intraútero, o laço, o calor, o olhar. A gente sabe que hoje o bebê só enxerga... Eu acho legal também, a gente, assim, é tudo novo, a gente vai estar nervoso de um jeito ou de outro, mas procurar manter a maior calma possível, porque até a criança sente o nervoso da mãe e isso interfere na hora de pegar o bico, de sair leite, de... Enfim, é uma confusão. Ela falou que é muito importante essa questão de olhar no olho do bebê, porque eu já escutei falar que mãe que não olha no olho do bebê, que quando está amamentando ela está com algum tipo de depressão, alguma tristeza. O vínculo é totalmente desfavorecido. Ou ela não está envolvida diretamente naquele momento, porque você pode estar amamentando o bebê, vendo televisão, falando com outra pessoa, mas é um momento muito especial. Apesar de que na prática você acaba amamentando no shopping, enfim, em qualquer outro lugar, é o que ela falou. Tem aquele momento. Ela não é só a nutrição da alimentação, é a nutrição emocional também, é o vínculo com esse bebê. Então é fundamental que ela esteja inteira nesse momento. Para ela estar inteira, ela tem que estar saudável, ela tem que estar tranquila, descansada, distanciada, alimentada. O que eu vejo é muito isso, não é tão momento tão de família e tal. Ela precisa de descansar quando o neném está. É um momento que ela precisa de estar por isso a rede de apoio é tão importante, porque ela vai ter fralda, vai ter roupinha, vai ter vômito, banho, todas as coisas da casa e essa mãe principalmente. O marido que nunca fica, não pode ficar de fora também, né? Sim, o apoio do marido é fundamental no momento da alimentação. Eu acho que esse negócio de apoio de marido é muito importante, porque antes, a vida da mulher é o esposo. Quando nasce a criança, o esposo vira um escanteio e a criança vira um mundo. Fica um pouquinho escanteio. E a mulher não sente, porque ela está tão ocupada tendo que dar conta dessa criança. E cansada. E cansada. E às vezes, o simples fato de você chamar o seu marido para participar, para ver você trocando uma fralda que seja, já faz ele se sentir. Dá um bolanho, preparado. Tem mães que não fazem, não podem dar, não conseguem, né? É, lembrar que o pai não ajuda. O pai também pode auxiliar. E as mães têm a tendência de achar que o pai não é capaz. É capaz. E vocês estão aprendendo juntos. Foi capaz de fazer o filho? Por que não é capaz de cuidar? Tem mudado. Tem mudado. Tem mudado. Tem mudado, mas ele pode pegar a rota. Os homens estão participando muito. A maternidade, o homem está participando muito. E você entender que é uma coisa que você ensina. Meu marido, por exemplo, quando a minha filha nasceu, ele pegava ela de manhã, dava um banho de sol, trocava a primeira fralda e achava que o dia dele estava resolvido. E eu não aguentava. Eu tive a minha filha de parto normal, eu cuidei desde o início, mas nem por isso. Cansava muito. Então chegou uma hora que eu tinha que dizer, ei, me ajuda, não aguento. Não foi o contrário. Mas a mulher, ela se torna mãe a partir do momento que já está gerando. O homem, não. Eu vejo que o homem, ele precisa de ver Mas se você tiver a paciência de ensinar, o homem não tem jeito. Mas se você ensinar, assinar, não perder a paciência pela primeira vez que ele errar e não deixar mais fazer. Ele tem jeito. Ele vai aprender. E esse vínculo que a gente criava amamentando e olhando, o pai também cria desse jeito. Ajudando a cuidar. Poxa, hoje a minha filha é louca, alucinada pelo pai dela. Passa o dia comigo quando o pai chega à noite, ele diz, mamãe, vá para o escritório. E só quer saber do pai. Eu acho o máximo. É porque também depende do pai. Tem pai que está trabalhando demais. Enquanto ela está ali, por exemplo, uma licença maternidade, o pai, ele tira quanto tempo de licença maternidade? Cinco dias. Algumas empresas hoje fornecem a gente no mundo. Realmente, esse auxílio imediato é um período curto quando não, quando ele chega à noite. Eu sempre sugiro que elas conversem com um parceiro para que ele tire férias logo depois do nascimento. Planeje as férias. Porque aí pode ficar um mês junto ali. A minha dica é, quando eu fui ser mãe, que eu fui planejada. Eu casei, com dois anos a gente falou, vamos ter um filho. E aí, eu li um livro dessa grossura e o nome do livro é Uma Babá, como é? É uma encantadora. Encantadora de bebês. E eu li o livro inteiro. Aí, pesquisei na internet, no YouTube. Hoje a gente tem, né, tantos vídeos ensinando isso, aquilo, trocar, dar banho. Aprender, né? Até, enfim. Cursos, né? Então, eu fiz um curso virtual. Geralmente, os hospitais também oferecem esse curso durante o pré-natal para o casal ir e fazer esse curso. de cuidados e já conhecer o ambiente hospitalar que vai ter parque. Isso também é muito importante. É, participar e visitar. Então, assim, a minha realidade era não tinha bebê ao meu redor. Nunca tive. Aí, tive uma amiga que estava grávida. Aí, eu fiquei de 15, 15 dias indo na casa dela quando fosse fazer uma, como é que chama? Estágio. Um estágio, literalmente. Aí, depois, quando engravidei, mesmo assim, não era a mesma coisa. Fui na prática, né? Mas, eu acho também uma coisa que é bacana é dizer para a mamãe não ter medo. Fazer, sabe? Às vezes, empurrando para a avó, empurra para o marido e ela tira o papel que é fundamental dela de fazer. E outra coisa, Lu, a gente tem um pouco de, um mito que a criança é um bonequinho de porcelana que quebra muito fácil. É frágil? É, mas você já viu como um médico tira uma criança da gente, pega pela cabeça, segura pela perna, pelo pé. Não é tão frágil assim. Você precisa ter cuidado. Se você segurar o pescocinho e o bumbum, também segurando. Mas também não é aquele negócio que é um papel que vai rasgar no primeiro toque, no primeiro aguinha. É uma criança. É, o bebê precisa se sentir seguro sem estar apertado. Mas ele precisa se sentir seguro e tranquilo. É a melhor forma de você segurar um bebê. Ele tem que estar acolhido e estável, né? É engraçado que a Luana falando da Sara, depois de dois anos de a Sara, a Sara estava para fazer dois anos e a Ruth nasceu. E eu, gravidona, e a Luana ia lá para casa dormir, vinha de São Paulo para lá para casa e às vezes a Sara ficava no quarto com a Luana do lado do meu. E aí eu acordava de manhã, nossa, Lu, que bom, né? A Sara não deu nenhum trabalho, ela acordou nenhuma vez durante a noite. ela me olhava, acordou sim. Várias vezes a noite. Eu entrava em desespero porque eu falava, meu Deus, eu não escuto nem a minha sobrinha, como é que eu vou morrer? A primeira vez, eu vou contar. Só porque é coisa de cunhada, mas ela estava, tipo assim, acho que o segundo ou terceiro dia que a Ruthinha tinha nascido, a Tereza capotada e a Ruthinha tinha chorado no tempão. A babá tinha travado do meu lado. Eu não estava nem ouvindo. Tess, a Ruthinha precisa de ti. Acordei ela, mas é verdade, existe esse cansaço, né? Mas falando desse cansaço desse negócio, eu fiquei desesperada. Eu falei, eu não escuto a minha sobrinha, como é que eu não vou ouvir minha filha? E a gente falou muito sobre mudanças hormonais em questão de crise, de depressão, mas a gente tem que entender que essas mudanças hormonais também são boas e necessárias para a mulher. A mulher está se preparando para ser mãe. Eu não acordava com a Sara, mas com a Ruth, parecia que eu escutava ela respirando a maioria das vezes. Entendeu? Qualquer coisinha eu já ouvia. Fora quando você tinha certeza que ela estava segura com a tia. O que aconteceu de ontem para hoje que ontem eu não ouvia e hoje eu escuto, entendeu? É a mudança hormonal também, não é isso? E é o instinto também de cuidar. E como a mãe aprende a distinguir o choro. Qual é o chorinho de fome, qual é o chorinho de frio, qual é o chorinho de dor. Ninguém melhor do que mãe para cuidar do filho, né? Assim como quando começa a falar, né? Essa intuição, né? Esse instinto fala mais alto, né? E aí você consegue cuidar do seu filho sem ter que demandar uma outra pessoa, né? Isso que você falou, empurrar para alguém cuidar com medo, enfim. Você tinha falado aí a respeito da depressão, eu só queria fazer uma conclusão. que eu acho que é muito importante, a gente falou dessa tristeza inicial que toda mãe tem, mas a gente tem um quadro que a gente chama de depressão pós-parto, né? Que é um quadro mais agravado mesmo e que a mãe está aduentada. Muito importante, por favor, fale mais sobre isso. Sim, isso é muito importante, a mãe está aduentada. Essa tristeza que toda mãe tem, ela normalmente vem logo após o nascimento. A depressão, ela vem um pouquinho depois. um mês depois, por aí, a mãe entra num processo de depressão mesmo. E aí, ela não tem vontade de fazer nada, ela não consegue, ela tem muito sono, ela fica muito cansada, ela perde a libido. Ela não quer pegar o bebê, né? Não, é, ela não quer pegar o bebê, mas não é falta de amor. Não. Longe de ser falta de amor. A gente tem que entender isso, né? Isso é muito importante. A família, às vezes, não entende. Como tratamento? Terapia e a medicação. Medicação. A medicação pura, normalmente não dá conta. A medicação pura, ela vai tirar o sintoma e vai dar um apoio para você suportar a terapia. Legal. É importantíssimo. Mas se você não faz a terapia, você não vai trabalhar lá as suas causas. Eu acho interessante isso ser dito porque, às vezes, a gente fica assim, não, eu não posso tomar nenhum tipo de remédio porque eu estou amamentando. Não tem medicamento. A gente tem esse mito, não, eu tenho que aguentar, o problema é meu se eu estou assim porque o que vale agora é minha filha, eu tenho que amamentar. Não. Por isso é importante. Você não precisa passar por isso. Procurar ajuda. Porque mais do que nunca se conversa sobre esses mitos. Procurar ajuda. Foi isso o tempo que não se falava. Não se falava. Existem muitas medicações compatíveis com a amamentação. E muito importante esse retorno ao obstetra, no pós-parto, com uma semana, com um mês. Olha, é o obstetra, o pediatra. Pediatra. E, ó, você, mãe, entender que procurar ajuda não é fraqueza. Não. Procurar ajuda é nobreza. Você quer estar melhor para a sua família, você quer estar melhor para cuidar do seu filho. Se você sente essa tristeza, qualquer um desses sintomas que a Ana falou, por favor, procure ajuda. Faça o melhor por você e pela sua família. A partir da hora que eu virei mãe, minha oração se tornou mãe de Deus me dá saúde e força para cuidar da minha filha. Eu preciso disso. Então, se eu estou me sentindo mal, eu estou pecando ali na saúde. Então, eu preciso procurar ajuda. Mãe não pode ficar doente, digamos assim. Mas fica. Fica. E precisa procurar ajuda. A gente tem que ir para o break. A gente já volta com o nosso último bloco de espaço feminino sobre mães de primeira viagem. Aguarda aí. Voltamos com o espaço feminino para cumprir a promessa que eu deixei no segundo bloco. A gente já tem que terminar o nosso programa, mas a gente veio aqui experimentar. E antes de terminar, eu gostaria de fazer algumas coisas. Número um, prometer para vocês que a gente vai ter o Mãe de Primeira Viagem parte 2, porque cada break a gente pensa, e agora? O que ainda falta falar? Ainda ficou um monte de coisa. Então, espera aí. Fica ligado na Boas Novas que logo logo a gente vai ter o Mãe de Primeira Viagem parte 2. Também gostaria de agradecer Fernanda Melino, fisioterapeuta neonatal e consultora em amamentação. Os contatos dela estão todos aparecendo na tela. E também no nosso site. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Ana Lúcia Cozenza, psicóloga clínica e gestaltiterapeuta. Se você quer procurar ajuda, também estão aparecendo os contatos dela. Muito obrigada. E a Leonora. Muito obrigada. A Leonora Leão Torres, que é ginecologista e obstetra pela presença no espaço feminino. Emerson, nosso rainbow parfait. Melo, muito obrigada pela sua presença. Queria, você não vai falar assim? Dá. Eu acho muito importante falar para a pessoa que está em casa, de vez que está passando por uma situação difícil, falar assim, olha, a graça do Senhor é contigo. Quando você não souber o que fazer, ora. Quando você não souber o que fazer, busca no Senhor, que Ele vai te dar força, coragem, disposição, alegria, a alegria do Senhor. É a nossa força. Deus te abençoe. Vamos finalizar, então, experimentar. Eu só esqueci, na hora que eu estava ensinando, detalhe básico, de colocar o melado de cana bem em cima do topizinho, né? Então, é a gosto, tá? A gente não colocou açúcar, vocês viram na receita, em momento algum. Então, o melado, ela é uma forma aí mais o que a gente tem buscado de sair dessa parte industrializados, refinados, então, a gente está partindo para a coisa mais saudável. Emerson, muito obrigada. Befit, muito obrigada. Os contatos estão no nosso site, que estão também aparecendo aqui na tela. Muito obrigada pela participação no Espaço Feminino de hoje. Fiquem com Deus e fiquem com a imagem da gente experimentando aqui esse delicioso Rainbow Parfait. Até o próximo programa. Um beijo e fiquem com Deus. É, hoje é bom. e fiquem com Deus